Bom dia a todos, Tenente Pedro, coordenador do Serviço Operacional do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, em Patos de Minas, nas últimas 24 horas. Com relação àquela ocorrência de ontem, lá de deslizamento de terra na BR-365, uma guarnição de bombeiros, como apareceu lá ontem, para fazer uma vistoria, para avaliar a situação do terreno. Então, verificamos que a Polícia Rodoviária Federal já tinha estado presente, sinalizado a via, e a equipe que presta serviço para o DENIT, estavam no local, fizeram isolamento do local onde houve o deslizamento, e onde havia maior acúmulo de terra e lama. Essa terra e essa lama ficaram concentradas em um lado da via, o lado de quem vem de Varjão para Patos de Minas, ocupando uma faixa de uns 200 metros, onde era mais concentrada essa terra e essa lama. A orientação que eles nos repassaram ontem é que, pela manhã, eles iriam iniciar os trabalhos de remoção, com o uso de caminhões e de maquinário, e também iniciar os trabalhos de estabilização do local de onde essa terra veio a deslizar. As informações que a gente tem, por enquanto, são essas, e eles permanecem no local.